Esse jogo te esconde, esconde Eu não posso compreender Às vezes você some, outras faz renascer Nosso amor, mas eu estou aqui Pronto para entender, abraça o coração Me deixe saber, se quer meu amor Ou se é só ilusão, não tenho bola de cristal Apenas meu coração, não vou machucar você Se me contar a verdade, diz meu bem o que sente de verdade O que é, o que passa em sua mente Abra seu coração, revele o que você sente Eu não só adivinho, mas desejo saber O que você sente por mim, apenas compreender Se você me ama Como eu amo você No jogo do amor, vamos ser transparentes Dizer o que sentimos, sermos consequentes Não sou perfeito, mas quero aprender A decifrar o enigma do que é você E eu preciso saber Qual é o mistério que existe em você Se quer meu amor, ou se é só ilusão Não tenho bola de cristal, apenas meu coração Não vou ferir você, se me contar a verdade Diz meu bem o que sente de verdade O que é, o que é, o que passa em sua mente Abra seu coração, revele o que você sente Eu não sou adivinho, mas desejo saber O que você sente por mim, apenas compreender Se você me ama Se você me ama Como eu amo você Eu não quero machucar você Abra seu coração Sem receio, sem temer Deixe-me saber Se você me ama Como eu amo você O que é, o que é, o que é, o que é O que passa em sua mente Abra seu coração Revele o que você sente Eu não sou adivinho Mas desejo saber O que você sente por mim Apenas compreender O que é, o que é, o que é, o que é, o que é Sem sua mente Abra seu coração Refere o que você sente Eu não só adivinho Mas desejo saber O que você sente por mim Apenas compreender Se você me ama Como eu amo você Como eu amo você